Olá jogadores, jogadores e jogadorzinhos, aqui quem fala é o player Rafael Guarapa e vamos aprender a como vender um Premio Scroll, beleza, assim que você obtém ele, ele vai direto aqui pra cima, ou que você pode acessar, open, né, abrir o Perth, ele vai abrir esse local que é especifico para ele, por exemplo, se eu tentar pegar o Premio Scroll e colocar aqui na minha bolsa, não consigo, então o que eu faço, eu abro aqui o meu depósito, observe que eu estou em uma área segura, isso é importante, abro aqui, o seu depósito você vai colocar aqui dentro, colocou, por que? Porque quando você tem ele aqui dentro, um Inter, algo assim, quando você entrar no mercado aqui, geral, ele vai reconhecer automaticamente que tem um Premio Scroll, eu posso vender, se não estivesse lá dentro, não reconheceria, então olha só, eu vou abrir aqui o mercado, e aqui temos a opção de busca, você pode escrever aí, ó, Premio, beleza, ele reconheceu que tem um, tá vendo? Aqui tem as pessoas que criaram ofertas para vender, e tem pessoas que criaram ofertas para comprar, e as melhores e as piores ofertas estão aqui em ordem, né, a melhor está em cima e debaixo vai diminuindo o valor, beleza? Aí tem um aqui, e aqui olha só como que está o texto, não está meio apagado assim, né, está mais claro, agora se eu for aqui no meu depósito, e guardar aqui de novo, ó, no posto, ó, vou, deixa eu abrir, cadê meu? Abrir, beleza, coloco aqui, aí beleza, aí vou abrir de novo, vou abrir o mercado, e vou colocar aqui, ó, Premio, ó, não vai dar, ó, não vai dar para eu vender, por quê? Porque no meu depósito não tem ele, não consta, ele tem zero, então funciona assim, quando você tem um item no seu depósito, aqui guardado, ele reconhece aqui, e você pode vender diretamente, se você, ou criar oferta, Mas agora não tem jeito, beleza? Então o que eu faço? Retorno que a gente fez antes, né, eu abro o posto, e deixo aqui dentro do meu depósito, só isso, deixou aqui dentro, você vai clicar aqui, botão direito, vai clicar aqui, ó, é, para abrir o mercado geral, você vai pesquisar Premio, já vai aparecer Premio Scroll, ele reconheceu que eu tenho um, beleza, aqui, se você gostou de alguma dessas ofertas, Por exemplo, é, o preço médio que fala na Wiki, é de 500 mil, a 1 milhão e 500, mas sabe que o mercado útil pode variar muito, pode ser para mais ou para menos, aqui tá para mais, Twiki, então tá, aqui nesse servidor, ele tá 1 milhão, 705, o melhor valor, ó, tá vendo? Se você gostou dessa oferta, você aceita, lembrando que as ofertas para baixo dessa, são um pouco menores, ó, todos são 1 milhão e 705, exceto esses dois, mas aqui do lado vai diminuindo, ó, 404, 1 milhão e 704, mais é 800 aqui, então eu posso clicar aqui, ó, aqui você vai escolher a quantidade, né, eu tenho 1, E eu posso aceitar, se você concordou com, ó, 1 e você confira, né, se não é uma oferta muito ruim, ó, 1,7, aqui é 405, mais um para aqui é 5.405, aqui, ó, 705.405, 1 milhão, tá vendo? Você olha pelas casas decimais, ó, 1 milhão, 705.405, beleza? A melhor é essa aqui nesse caso, e eu posso clicar aqui em aceitar, beleza? Ó, assim que você aceita, ele vai para a sua conta do banco, então você não vai ver esse dinheiro, esse, é, esse gold aqui, né, todo esse cacá aí, você não vai ver aqui, ó, na sua bolsa, ele está depositado na sua conta, Sabemos que no Tibia, cada personagem tem uma conta, e você pode ir lá sacar o dinheiro, transferir, lá é específico para isso, lá você não vai arrastar um índice e jogar lá dentro, como aqui no depósito, lá, tem um banqueiro, você vai falar com ele, e se você não sabe como retirar seu dinheiro, usar ele, é, você pode assistir o vídeo que aborda sobre esse tema, pois o foco desse vídeo é como você conseguir, é, vender um premium school.